Um empréstimo no valor de R$ 100 mil deverá ser devolvido em 40 prestações mensais consecutivas, com a primeira vencendo um mês após. A taxa é de 4% ao mês. Se o sistema de amortização constante, o saque, for utilizado, a vigésima prestação é... Então, deixa eu sair daqui, porque eu vou montar uma tabela. Qual é a jogada, pessoal? Qual é a característica da tabela saque? Se você não sabe, anota isso aí. Prestações e juros são constantes e decrescentes e formam uma PA. O principal é isso. Prestações e juros são... São... Perdão, falei constante, né? Perdão. Prestações e juros. Está retificando aqui o que eu falei. Prestações e juros são decrescentes e formam uma PA. Tiro constante, tá? Prestações e juros são decrescentes e formam uma PA. Beleza. Gravou isso daí, vamos lá. Vamos construir aqui a nossa tabela. N... Vou colocar aqui o P de prestação. NP... UJ de juros. NP... A e SD. N é o tempo, P de prestação, juros, amortização e aqui o saldo devedor. Legal. Aí vamos lá. Vou criando aqui a minha tabela. Zero. Um. Dois. E o probleminha está querendo... O valor... Da vigésima... Prestação. Legal? Vamos lá. Primeira coisa na tabela SAC. Uma característica também muito importante. As amortizações são constantes. Olha o nome. Sistema de amortização constante. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a amortização. O saldo devedor é de 100 mil reais. Aqui, ó. Então, quanto esse cara deveria ter pago em cada período sem os juros? Quanto ele deveria ter amortizado desse valor? Então, a gente vai pegar 100 mil e vai dividir por 40. Tá? Porque foram 40 prestações. Vou até marcar aqui pra você. Ele está pedindo a vigésima. Só que o empréstimo foi feito em 40 prestações. Aí eu vou cortar aqui, ó. Pou, pou. Vai ficar 10 mil dividido por 4. 10 mil dividido por 4 vai dar 2.500. Então, ele amortizou em cada período 2.500 reais. E assim sucessivamente. Legal? Esse é o valor da amortização. Amortização. Legal. Agora vai seguir uma receitinha de bolo. Achou a amortização? A gente vai pro cálculo dos juros. Juros 1. Juros 1. Como é que a gente encontra os juros? Os juros é igual ao saldo devedor anterior multiplicado pela taxa. É o saldo devedor anterior multiplicado pela taxa. Então, juros 1 vai ser 4%. 4% de quanto? De quanto? Do saldo devedor anterior, que no caso é o valor do empréstimo. 100 mil. 4% de 100 mil. Tudo lindo. Tudo lindo. Se eu tenho 1%, com certeza eu tenho 4. Então, repete aí na sua casa. Quem tem 1, tem tudo. Então, para achar 1%, volta duas casas. Uma, duas. Então, 1% vale mil reais. Então, 4% vale quanto? 4 mil. Então, os juros pagos na primeira prestação foi de 4 mil. Aí já está tudo bonitinho ali na tabela. Quem é a prestação? A prestação é os juros mais a amortização. Então, 4 mil mais 2,500 vai dar 6,500. Beleza. Aí, vamos lá. Vou preencher mais uma linha. É o que eu preciso. Eu preciso, no mínimo, de duas linhas para matar a questão. Lembra que eu falei que as prestações e os juros são decrescentes e formam uma APA? Então, eu preciso de duas linhas. Então, eu vou até o segundo período. Eu vou até a data 2. Vamos lá. Aí, começa tudo de novo. Saldo devedor atual. Já está tudo na tabela. Quem é o saldo devedor atual? Saldo devedor atual é o saldo devedor anterior menos a amortização. Beleza? Tua mão vai coçar para fazer besteira. Para atualizar o saldo, você diminui da amortização. Você vai querer diminuir da prestação. Então, pega a visão aqui do que eu estou te falando. Então, o saldo devedor atual é o saldo devedor anterior menos a amortização. Então, vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Quanto dá 100 mil menos 2,500? Vamos lá. Vamos ver se você está antenado. 100 mil menos 2,500. Pô, Marcão, 100 mil menos 2,500 vai dar 97.500. Então, saldo devedor atual é igual ao saldo devedor anterior menos a amortização. Tá legal? Anota aí bonitinho para você não fazer besteira. Beleza. Achei o saldo devedor atual. Agora que eu achei o saldo devedor atual, eu vou calcular os juros. os juros é igual os juros é igual a taxa é o saldo devedor anterior vezes a taxa. Então, vai ser 4% de quanto? De 97.500. Beleza? Aí, vamos lá. Acha 1%. Para achar 1%, basta você voltar duas casas. Então, 1% é 975. Então, 4% vai ser 975 vezes 4. Vai dar 0, 2, 7 vezes 4, 28 com 2, 30. Vão 3. 36 com 3, 39. Vai dar 3,900. Então, esse é o valor dos juros 2. 3,900. Prestação. Está aqui. Prestação é os juros mais a amortização. 3,900 mais 2,500 vai dar 6,400. legal? Agora, pessoal, zero trauma. Vou até molhar aqui a palavra. O que vai acontecer agora, pessoal? As prestações e os juros eles formam uma PA. Se eles formam uma PA, a variação período a período vai ser constante. Então, olha aqui. 6,500 passou para 6,400. Então, essa variação vai ser a razão da minha PA. P1, P2. Quem é P2? É P1 menos R. Quem é P3? É P1 menos 2R. Vou te ensinar a deduzir. Quem é P4? É P1 menos 3R. Pergunto. P20. Qual é a formulazinha do P20? Da vigiagem ou prestação? Coloca aí no bate-papo para mim. Segue uma lógica. Quem é o P20? E aí? P20, Marcão, vai ser P1 menos 19R. Positivo. Então, P20 vai ser igual a P1. P1 é a primeira prestação. 6,500 menos 19R. Ou seja, a razão vale quanto? 100. 19 vezes 100 vai dar 1.900. Então, P20 vai ser igual a 6,500 menos 1.900. Pergunto. Quanto é que dá essa continha aí? 6,500 menos 1.900. Pô, Marcão, isso aí vai dar 4,600. Deixa eu melhorar aqui. Então, essa pontinha aqui, vai dar 4,600. Olhando lá as opções, gabarito, letra, D de dado, me 3,8, 2,100 3,9, 001.900 2,60, que é